Então, assim, quando vem o jiu-jitsu, ele nasce com esse ar de desafio. E ele passa a ser marginalizado principalmente também pelas outras modalidades. Irmão, se o cara vai invadir minha academia, eu não quero estar em contato com esses caras, não. Fique longe de mim. E aí teve um, não sei se você acompanhou, mas teve uma rivalidade muito forte entre o jiu-jitsu e a luta livre. Pronto. E aí é onde começam as brigas. E aí a coisa toma proporção nacional. Os caras vão lá, ah, os caras estavam na boate, quebraram o pau, quebraram, pum. E daí é onde vem essa história dos pit boys. A luta livre é com aqueles caras que é tipo, é como se fosse um submission, né? É. É um jiu-jitsu sem kimono um pouco mais limitado, mas eles basicamente faziam jiu-jitsu sem kimono. E aí ficava naquele, qual é o mais eficiente? Não, o seu usa um kimono, o meu não usa. E aí começou a rivalidade, e isso principalmente no Rio de Janeiro e em Manaus. Começa a ser rivalidade. E no Nordeste, Rio Grande do Norte. Foram onde tiveram os maiores embates entre essas lutas, que aglomeraram esses jovens brigando. E daí tomou essa proporção que ganhou essa fama de pit boy, né? De esporte de violência. Meu amigo, quando eu fui dizer lá em que eu ia fazer jiu-jitsu, meu pai já ficou logo com o pé atrás. Karateka, né? Tradicional, não. Aí passava o tempo todo isso no... Teu pai era doido que tu fosse karateka, então, né? Não, não. Meu pai, na verdade, Rafael, ele é japonês, mas ele era um cara que não se adequava à filosofia rígida de disciplina. Meu pai já era um... como é que eu posso dizer? Liberdade. Meu pai foi hippie, né? Ele não se encaixava no padrão. Em doutrina. Exatamente. É tanto que meu pai se casa com uma mulher negra. Inadmissível para a colônia japonesa. Japonês só casa com o japonês. Para você não enfraquecer... A cultura. E a sua raça, né? Não enfraquecer, na verdade, né? Porque a partir do momento que diz que mistura, seria o enfraquecimento da sua raça. Se você vê a colônia japonesa mesmo, irmão, japonês é com japonês. Hoje em dia, não. Já se abriu mais, mas antigamente... E eu vou ficar do tipo de roupa nova.